Olá, 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 Daniel! Bem-vindos ao Trailer Office de matéria escura, exato, chegando na Apple TV Plus, baseado num livro. O Azaghal faz propaganda desse livro, ó, há quantos anos você tá com a gente aqui, direto? Você já ouviu o Azaghal falando de matéria escura? Um livro que veio antes de todo esse rolê de multiverso, da Marvel, cacete, que negócio. É uma forma diferente de você lidar com uma história de ficção entre múltiplas realidades. Meio que a história no início não fala sobre isso, mas já tá dando spoiler porque essa é a premissa da história. Mas você quando descobre qual é da parada, é muito intrigante. É um sci-fizão. A Azaghal sempre fez essa propaganda pra galera ler o livro e tal. E aí agora que está chegando live action da Apple TV Plus, a gente tá empolgado. Vamos ver o trailer. Momento Jaba Absurdo. Ainda dá pra aproveitar a mega promoção na Estante Virtual do Dia do Livro, que rolou durante todo o mês de abril. É o mês que rolou a promoção do dia. Com 7% de desconto em todo o site. Vai comprar qualquer livro na Estante Virtual? Qualquer livro. Vai comprar qualquer livro na Estante Virtual? Qualquer livro. Bota lá. Estante. Esse é o cupom. 7% de desconto em qualquer compra no site. Além disso, tem ótimas recomendações. Por exemplo, Joyland e Stephen King saindo por apenas R$18. Olha aí. E especulações cinematográficas de Quentin Tarantino saindo por R$64. Aproveita. Estante Virtual aqui é o cupom. Estante. Esse é o cupom. 7% de desconto em qualquer compra no site. Corre que tá acabando. Tem link aqui no post. Ó, uma figura suspeita. Já parou? Já parei. Eu já parei que eu quero dizer o seguinte. Esse livro eu li há alguns anos atrás e venho recomendando há muito tempo por aí. Verdade. Todos os cantos. Venho falando bastante desse livro. Eu não tomei verdade na canal. Fiquei super animado quando a Apple falou que ia lançar a série. Depois eu fiquei meio... Porque assim, é difícil, né? Adaptar livro. No geral. Difícil, sim. É a mesma coisa com o Bird Box, por exemplo. É, sim. Mas o Gaveta já leu, convidei. Não podia, tava ocupadíssimo. Podia, olha aí. 40 gravações, lives, sei lá o quê. Aí a dona Catiúcha também leu. Aham. Convidei. Tá resolvendo o problema de casa, sei lá onde. Aí Caio Gomes, convidei. Não leu. Não leu Caio Gomes, olha aí. Então vamos nós mesmo. Foi o que leu pra fazer. Eu não li, mas eu sei mais ou menos. Eu sei que você tá recomendando há muito tempão, com muita empolgação. E eu não vi o trailer, então eu tô aqui super novo, que nem a maioria das pessoas, que não conhece essa história. Vamos lá. A gente começa o trailer com a ceninha de mistério, certo? Vamos lá, vamos ver. Isso aí no... Magic Mike genérico, não é? Magic Mike genérico? Não é? Não, ele é o cara que fez aquele filme Warrior. Warrior, sim. É, é só... Ele é um bom ator, mas que fica ali, volando velocidade cruzeiro. É? Eu não sei, ele fez aquele... Warrior é aquele de UFC com o Tom Hardy. Ele é irmão do Tom Hardy, é isso? Isso, isso. Tem outro filme que ele fez, já que ele viu muitos filmes com esse cara. Então, mas é esse cara, saco é? Esse cara. Esse cara é o piloto de ponte aérea. Sacou? Você tem os atores que são voo internacional. Os caras grandes. Esse cara, ele tá fazendo trabalho. Ele tá entregando, tá levando as pessoas de um lado pro outro. Mas ninguém sabe quem é o piloto de ponte aérea. Peraí, cara, vamos fazer... Mas ele é um bom ator. Ele é bom. O avião não cai, entendeu? Ele voa todo dia. Várias vezes no dia. Essa é a parada do piloto de ponte aérea. Aí temos a Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, olha aí. Que ela é tipo... Agora não, mas... Mas ela, durante muito tempo, era tipo Ana Paula Arósio americana, né? Ana Paula Arósio. Porque ela fez um monte de filme quando era mais nova. Aí depois deu uma desaparecida. É verdade, é verdade. E agora voltou. Faz um monte de coisa legal aí. Mas ela é esposa dele. Tá aí brindando. Aquele padrãozinho americano, né? Então, rapidão. Eles estão falando de uma puta ficção científica, é isso? De uma parada de multiverso. Exatamente. Só que... Que esse livro foi lançado em 2016. Certo. A Marvel nem falava de nada de multiverso. Certo. Entendeu? Porque agora a gente tá sobrecarregado com histórias de multiverso, né? Mas quando esse filme foi lançado... Claro, esse tema já existia, com certeza. Mas a gente não tinha uma super exposição do tema. Sim, sim. Mas o interessante do livro é... O início da história não te diz que é o multiverso. Ele começa com um mistério. Quer ver? Então toma um spoiler aí. Do nada! Então, ó, isso aqui é uma coisa importante. Sabe o que é isso? É um gato de show dele. É. Acha com uma parada radioativa, ele tá explicando. Então, isso é uma parada bem importante pra essa história. Por isso que eles colocaram aí o professor explicando isso. Escreveu o conceito da superposição quântica? É isso, mais pra frente eu explico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa história começa com esse cara, que é um professor. Certo. Um cara inteligente. Walter White. Você é verdadeiro certo. Um cara inteligente, mas que colocou a família em primeiro lugar. Nós somos uma família! Então, a carreira dele como cientista, como físico, seguiu um rumo que não era do pesquisador, que fica 24 horas no laboratório. Agora, o cara optou por arranjar um emprego, trabalhar com isso, dando aula e tal, porque ele quis ter uma família. Certo. Ele está casado com a mulher dos seus amigos. Tá aí a família dele. Família, maçã, todo mundo comendinho na bancada. E aí, de repente, jovem nerd, o que acontece? Ele não fazia de casa. Ele é atacado. Ih, olha aí, olha aí, o ghost. Ele foi no boteco dele. Botequinho. Tomar aquela cachaça antes de voltar pra casa. Porque, apesar de ter optado pela família, ele precisa antes. Ele precisa, antes de chegar em casa, ele precisa dar uma amortizada. Ok. E aí ele volta e tudo mudou. E é aqui que eu vou ser o chato que fala que no livro é diferente. Quando você aponta um dedo pra um, você aponta três pra você e um pra Deus. Chegou, você chegou nesse papel disso. Sabe por quê? Porque aqui a gente vê que ele foi atacado e ele chega num lugar muito esquisito. Certo? Ah, ele acorda num... Você tá querendo dizer o seguinte, as coisas mudaram no sentido meio que Martin McFly, quando muda o passado. Então, aí que tá. É isso? No livro, não. Ah, não? A diferença que a gente tá tendo na adaptação do que a gente tá vendo no trailer, pro livro é, ele é atacado e ele volta pra casa depois do ataque e não tem ninguém na casa dele. Ah. A esposa dele não tá mais lá, não é outra pessoa que tá morando na casa dele, mas é a mesma cidade, tudo igual. E até então, você ainda não sabe do lance do multiverso. Certo. É tipo o Martin McFly, quando eles voltam, quando eles voltam em Trudeau, quando eles voltam em 1985, ele entra na casa e... É, é tipo isso. E aí você... A história começa bem nesse mistério, entendeu? Você não sabe por quê. É, isso que é um lugar bem instigante. Ele começa com isso. Ele tá indo pra casa, boteco, sequestro, mudou tudo, sabe? I don't know, it sounds like he's crazy. I'm not crazy. Mas, ó, Blake Crouch é o autor do livro. Interessante destacar que ele está envolvido no roteiro da série. Ou seja, quem criou a história, é um livro muito bom, muito, muito bom de ler. Você lê rápido, assim. Você lê aquele livro que você vai embora, sabe? Que é thriller. Maneiro. E ele tá envolvido aí na série. Então, eu fiquei animado. Aí, o que que acontece, ó? Chegou em casa, tá Alice Braga. Olha aí! Alice Braga. Beleza. Legal. E aí, começa esse mistério de... E chegou na casa dele... Ah, eu moro aqui com você! O que acontece? Vou dar um spoiler, porque o Trey vai contar daqui a um segundo. Ele foi sequestrado por ele mesmo e trocado de realidade. Uh... Bem em Rick and Morty isso. Bem em Rick and Morty. It's chasing. You know... Ah, ele voltou no boteco dele. It's not funny. Just tell me you know who I am. I've never seen you before in my life. Nunca te vi na minha vida. Ah, maneiro. Que doideira vem aí. Caraca, rapidão. Essa é a resposta pra Agatha. Agatha tem que ver isso. Porque nos anos 90, tinha uma série na Globo, eu nem sei como é o nome dessa série em inglês, chamado Um Homem Sem Passado. Um Homem Sem Passado. E era uma série bosta, qualquer, genérica, com um cara. Era fotógrafo e ele... Acontece alguma coisa que, tipo, de repente ninguém mais conhece ele. Todo mundo finge que o cara não existe. Nada... Meio que a coisa... O mundo dele mudou. E aí ele não sabe o que aconteceu. Ele não tem mais memória, tem mais foto dele. Por isso que ele é o Homem Sem Passado. E aí ele fica nesse mistério. E aí passava, sei lá, na Globo toda quarta-feira. Sei lá, qualquer porra dessa. E aí essa série foi cancelada. Nunca teve final. Porque era uma bosta mesmo. E a Agatha tá há 25 anos com isso na cabeça. Meu Deus, o Homem Sem Passado. Isso seria uma boa explicação pro Homem Sem Passado. Porque ela não sabe qual é a explicação do Homem Sem Passado. É isso. Tá, mas esse homem aqui tem passado. Eu só preciso responder. O que que aconteceu? O eu dele, de outro universo, ele criou essa caixa. E aí ele é o super inteligente, seguiu carreira no outro... Isso, exatamente. Ele seguiu a opção de ser um cientista. Full time cientista. Ele virou um inventor. E aí ele é um gênio que criou essa caixa que faz você viajar entre realidades. Só que ele estava insatisfeito. Porque provavelmente ele era infeliz. E aí ele viu nessa realidade, porque ele com a caixa de viajar entre realidades, conseguia viajar entre realidades. Ele viu nessa realidade que esse cara era feliz. Ele quis trocar de lugar com o cara. O ele dessa realidade é um gênio, mas que não casou, que não tem filho, que inventou essa caixa. E o outro agora tá vivendo na vida dele. Só que ele quer voltar pra vida da família. Claro, pô. Você construiu a caixa. Behind every door in there is a version of your life that you could have lived. Agora a parte que eu achei muito interessante do conceito, e por isso que eu queria ter chamado o Kyle Gomer quando eu não leio o livro. Absurdo. Que é sobre a teoria de como funciona essa caixa aí que o cara construiu. Essa caixa aqui, ó. Porque... Você viu que a gente tinha lá o gato de Schrodinger. Schrodinger. Como é que fala? Schrodinger. Schrodinger. A gente viu ali que tinha o gato de Schrodinger. 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 Irving Schrodinger, hein? Tem o gato de Schrodinger. 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 É, exato. Schrodinger. Pedro. O que que diz a teoria do gato de Schrodinger? Você bota um gato na caixa com um veneno. Não, isso não é uma teoria. Isso é só um exemplo pra tentar explicar a superposição quântica. Exato. Ou seja, botou o gato na caixa, fechou a caixa e tem um veneno lá dentro. Radioatividade, que importa. Algo que vai matar o gato. Que vai matar o gato. O que tem na caixa, Schrodinger? Um gato, veneno e um átomo de Sésio. Fechou a caixa. O que aconteceu com o gato? Se não tiver um vírus. Se tiver um vírus, você tá vendo. Uma caixa fechada. Que nem essa caixa aí. Fechou a caixa, você não sabe o que aconteceu com o gato. Tá vivo ou tá morto? Até o momento da verificação, não sabemos se o gato tá vivo ou morto? Ele se encontra em dois estados sobrepostos. Isso é a superposição quântica. Você só vai ter a resposta quando você abre a caixa e aí você descobre. Mas o gato, até você abrir a caixa, ele tá vivo ou tá morto? As duas opções são válidas. O gato, ele tá vivo ou tá morto? Ele está vivo ou morto? Responda, seu tolo. Exato. É a forma dele explicar esses dois estados que vivem ao mesmo tempo da parada quântica. Ou seja, na teoria, o observador define o resultado quando ele abre a caixa. Certo? Quando ele observa, ele vai ver um resultado que você não sabe qual é. Um dos dois resultados. Exato. Então, é esse conceito que é aplicado aqui. Essa caixa retira o observador e aí ela abre todo o leque de possibilidades de multiverso. E aí a caixa se expande assim. Ele descreve que uma caixa se expande. Ele entra na caixa, toma uma pílula lá. Ela é totalmente fechada hermeticamente e não entra sinal, não entra nada. Nada consegue observar o que está acontecendo dentro da caixa. A não ser ele, claro. Mas ele toma uma droguinha lá, só que é um remedinho. E aí a caixa ela expande. Quando a parada funciona, ela expande e ela vira um corredor gigante com uma porrada de portas. Antes tinha só uma. E aí ele começa a andar e quando ele escolhe uma porta para sair, as realidades colapsam para que ele resolve observar. Entendi. É interessante. E dentro da caixa a superposição de todas as realidades estão acessíveis. É isso? São possibilidades. Passam a ser possibilidades. Passam a estar tudo ali. Maneiro. Maneiro. Só que sabe qual é o problema da história? Ah. Só que é caótico. É caótico? Você não sabe qual é a porta para a sua realidade. Ah, porque não tem endereço. A porta não tem um código que nem Rick and Morty. Sei. Tu não é exato. É aleatório. Ele que foi levado. Então, é aleatório, mas não é. Porque se ele foi sequestrado por alguém que pegou ele na realidade dele e levou para uma outra, esse alguém não é aleatório. Mas ele é. Ele não sabe como voltar para casa. Claro. O outro que sabe. Aí, o outro. Chegou o outro. Tem hora que o personagem é um e vira outro. Aí, o interessante dessa história é que esse cara quer voltar para casa. Ele quer voltar para a família dele. Porque foi a opção de vida dele. Sim. Ter uma família. Foi sequestrado, cara. Então, o dilema da história, entre outros, é dele tentando descobrir como ele consegue voltar para casa. Porque se ele que fez isso, ele pode aprender, né? Exato. Em teoria, sim. Só que o que acontece? Ele vai enfrentar vários dele. Ah. O que está acontecendo aí? Não estou entendendo nada. É o trailer. Ah. É aí o corredor. Ah, que maneiro. Putz, olha aí. Da caixa expande. Que irado. Mas aí, peraí, peraí, peraí. Mas, pelo que eu entendi, só um desses é o vilão que trocou ele de realidade, né? Os outros são inocentes também. Então, esse que é a parte difícil de trabalhar com o universo, né? Porque, em teoria, se ele tem várias versões dele, o vilão também deveria ter quando o vilão passa a ter escolhas, né? Mas no livro não lida dessa forma. O livro entende que existe, sei lá, um ser, sabe qual é? Aham. E a partir desse ser existem várias versões. Ele é uma versão, o vilão é outra versão e outros que ele possa saber encontrar são outras versões desse mesmo ser. Ah. Mas ele não é o protagonista como ser, não na história, entendeu? É, porque normalmente no multiverso a gente sempre ancora em um protagonista e aí as realidades mas assim, se existe o multiverso não tem uma realidade protagonista. Ninguém é protagonista. E cada um pode gerar variáveis. Sim. Cada, não é PA, é PG. Claro. Entendeu? Claro, claro. Essa é a parada. Mas pra simplificar que senão já é difícil contar a história assim. Então é isso, tem um monte de versões dele e aí quando ele começa a viajar entre mundos, entre universos pra tentar voltar pra casa, ele encontra mundos diferentes, universos diferentes e versões deles diferentes. Certo. Algumas mais felizes, outras destruídas, outras maléficas. Aham, claro. É um grão de areia em uma praia infinita. Olha, um grão de areia em uma praia infinita. Muito bom. Uau. Morty, se você diz uau mais uma vez eu sinto a f***. Ah, drama. Olha aí. Caraca, mano. Multiverso. Vai ter essa brincadeira do multiverso. É a maior doideira do caralho. I want my life back. E aí, ele fala eu quero a minha vida de volta. Mas no livro, eu não vou ficar dando muito spoiler do livro, o que eu já dei é a premissa básica. Certo. Mas assim, existem vários dilemas morais e éticos. Pô, claro. Que ele tem que escolher pra fazer essa jornada dele. Porque cada parada, as versões dele podem ser inocentes. Você não vai fuder a vida do amiguinho contra a parte quântica pra se dar bem. Exato. Que aliás, foi o que o outro fez. Ele tá fudido. É, exatamente. E ele vai fazer as mesmas escolhas que o outro pra conseguir. Caraca, maneiro. Agora, se você quiser saber, eu recomendo demais que antes de ver a série você leia o livro Matéria Escura. Dá tempo? Quando é que vai? Dá, dá tempo. Vamos pra agora. Tem link aí no post. Tem link pra ler o físico, o e-book e o audiobook. Olha aí. Clica aí, ó, eu recomendo demais. Esse é o livro que eu não canso de recomendar, cara. Vá ler Matéria Escura. Olha aí. Chega de spoiler. É, super produção. É, cada universo é de um jeito. Puta, cara, olha aí. Matéria Escura. Dark Matter. Agora, se eles fizeram é a mesma coisa que fizeram com a personagem da Alice Braga no livro, na série. O quê? Para com isso, mano. Não vou falar nada. Porra, então não fala. Não vou falar nada. Perguntinha da semana. Qual seria a sua pior versão de multiverso? Que acabaria com a tua vida aqui. e tem também... Ai, caralho, entrou uma propaganda. Que porra é essa? Eu perdi o trailer. Perdi, perdi o trailer. Ih, caraca, entrou o Cauê. que o Imperador Romano lá do primeiro